Defesa bonita cara, o pior que eu não dei pra essa defesa, eu tava aqui ainda de... Bate do outro lado, bate do outro lado Outro lado, vamos Bate aqui, bate do outro lado Boa Boa com a frente Isso, só a noite Tá bom Maurício, quer acabar com a reportagem? Olha o time do São Paulo no capo dele Boa, 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 boa Olha a jogada, Peralta Muita gente boa O Peralta vai O Peralta vai e o do Zoro vai o Flamengo Olha o time do Mengão, lá vai o Mengão na direita Olha o cruzamento Zatena só jogando Francuso Olho no lance Vamos lá Criciúma Obrigado Criciúma Pode deixar comigo Isso é bom, vai Obrigado Obrigado Agradecer na transmissão Obrigado Criciúma, agradecer, agradecer Só que eu não sabia Agradecendo ao Paulinho Criciúma por ter segurado a câmera A gente tá aqui no meio aqui, num evento histórico Lá vai o time do São Paulo, olha o perigo Bola fora Lá vai o goleiro Ronaldo Que é água Olha o time do São Paulo, Diego Forlan, bateu Quase o Diego Forlan fez o gol, o Peralta tava Tá 0 a 0 Lá vai o Datena Olha o São Paulo Olha o Tricolor São Paulo também montou um time forte, hein Vamos ver essa bola aí, Luiz Muito equilibrado Que jogão é aí, Hugo? O que você tá achando, Hugo? Tá difícil o gol sair, hein? Um jogo bastante equilibrado, os dois times jogando pela vitória Verdade, quem... São Paulo não veio fazer só festa do Flamengo, não Tô vendo, quase a bola entra nessa aí E o goleiro Ronaldo tá trabalhando bem Grande goleiro ali Um reforço especial Gostou dos reforços, Capitão? Gostou dos reforços? Dos reforços que a gente trouxe pro evento? Gostei, são bons de bola Ô Junior César, esse já é conhecido A bola saiu A bola saiu Ronaldão sai jogando Lá vai o São Paulo Olha o perigo Catevilha chutou pra fora, Catevilha Perde o gol Zero para o Flamengo, zero para o São Paulo, futebol clube Eu vou insistir Bateu, não bateu Levou perigo, o Gomes defendeu Olha o Gomes Lá vai o São Paulo Desde 16 que ele reclama disso Então, mas ele fez Olha a jogada Olha o Rondinelli, olha o gol Olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol GOOOOOOOL É do Mengão Horácio Peralta GOOOOOOOL É o nome da fera O Flamengo faz o gol Pra Alegria, Alegria Mengão na frente Do galo vingado do São Paulo Vou te dar o clube, desculpa a nossa foda Mengão na frente, um para o Flamengo, zero para o São Paulo Horácio Peralta, o nome da fera Guardou lá dentro O Gomes aceitou Mas que golaço Que golaço, que golaço Olha o Ronaldão GOOOOOOOL Do São Paulo Ronaldão Ronaldão estava esperto, guardou na rede do Ronaldo Um para o Flamengo, um para o Tricolor Paulista Peralta fez o gol do Flamengo Ronaldão empata pro São Paulo Júnior César Lá vai o São Paulo Futebol Clube Olha o Tricolor Vamos ver o que vai acontecer Aí o goleiro Gomes mais uma vez Que é um excelente jogador Lá vai o time do São Paulo Olha o perigo lançamento Quem aqui vai a cabeçada O número 8 ali é quem? O número 8 ali é um jogador das antigas Da seleção do... Peraí, olha a jogada Esqueceu o nome mesmo? Da Polônia, Lato Lato, lógico Lato Conheço muito Olha, jogou na seleção da Polônia nos anos 70 Tá ajudando o São Paulo Que jogo hein, capitão? Jogou na Copa de 82 Também, também Fazia dupla com o Moralek O Boniek Boniek Olha a jogada Olha o Datena Faz o lançamento O Diego Forlano tava dentro da área Ele não chegou Tá aí o São Paulo Olha a jogada, olha o Tricolor Ronaldão, o homem que fez o gol de empate do São Paulo São Paulo São Paulo Um para o São Paulo, um para o Flamengo E quem fez o gol do Flamengo foi o Peralta hein, capitão? Peralta, grande gol Ele tá passando por uma fase muito boa Ele é o jogador a ser marcado pelos São Paulinos Olha o São Paulo O Flamengo vai pro ataque Uma canhota muito perigosa Tanto que o Gomes que é um grande goleiro Quando o Peralta chutou Ficou de vício pra ele no lance O Flamengo abriu o placar E depois o Ronaldão respondeu Olha aí, lá tu não vai O Datena vai sair jogando Tá aí o grande José Luiz Datena Jogando no Junior César O Junior César voltou Voltou bem, lançou o Peralta Olha o Rontidelli dentro da área Olha o time do Flamengo Flamengo e São Paulo Mancuso A bola foi pra fora O outro que tá muito bem é o Ronaldão hein Já foi bem, fez o gol do São Paulo Tá uma fase boa Tá sendo um grande jogo, tá aí o Lato Lá vai o Tricolor Paulista Olha a jogada, será que ele vai pintar alguma coisa aí? Não funcionou Olha o Datena, o Flamengo tem uma chance de ouro Bancuso Passou pelo Lato Cruzou O time do São Paulo tá indo bem Vamos ver o que vai acontecer Tá aí o Tricolor com Eita ferro, Capitavilla Tony Cross Capitavilla furou, deixou do Lato Junior César tentou afastar Lato, cruza Quem salva é o Horácio Peralta O esperto Foi bem, ganhou bem do zagueiro Ele tinha que ter soltado Lá vai Tony Cross Ronaldo defende Sem rebote, o grande goleiro Dá uma grande contratação do Flamengo Olha o Peralta rogireiro Ele dentro da área Olha o Peralta Ele foi Ele bateu Em cima do Lato Ganhou o lateral Flamengo Que bem empate Que bem empate Acho que tem pontuação pra empate também Não, não Olha o gol, pra fora Olha o São Paulo, tá terminando Lá vai o Tricolor Junho César O Gomes defendeu Lá vai o Lato Capitavilla pede Lá vai o São Paulo Vai tentar daí Capitavilla bem marcado Ele carregou, bateu pra fora Ele vai cruzar aqui e chutar Tá terminando o jogo, que jogo, hein? Que jogo, hein? Que jogão, hein? Tá ótimo Olha o jogo Olha o Gomes Olha o Gomes É porque o outro goleiro faltou do São Paulo Aí ele... Lá vai o São Paulo Lato, ganha o lateral Ih, o Peralta ganhou Mas foi bem marcado Olha o Gomes Tem que ir no Gomes aí Porque ele gosta de sair jogando Vamos, Luiz Ah, ele é mais lindo Ele tá se forçando pra caramba Ele tem vinho Ele tá se dando uns anos pra caramba Vamos, gente Ronaldão cruza Defende o goleiro Capitavilla bateu Gol Gol Do São Paulo Capitavilla mandou cruzado O goleiro Ronaldo pulou Dois para o São Paulo, um para o Flamengo Foi Acabou o tempo, hein? Acabou Olha o perigo Olha o perigo Da Atena Olha o perigo Olha o cruzamento Acabou Acabou Vai jogar o temporal Vamos fazer um break Daqui a pouco tem mais Voltamos já